Olá, sou Andressa Guidotti, crop especialista de folhosas e responsável pela parte comercial no Cinturão Verde de São Paulo, pela empresa Raixuan. Olá, sou Mayne Martins, coordenadora de ensaios e do campo demonstrativo da Raixuan Brasil em Olambra. Sou Cleuso José Bazzarello, líder de campo da Estação Experimental da Raixuan. Mayne, nós sabemos que a maioria dos produtores que trabalham com a nossa linha de sala nova produzem os materiais em ambiente protegido, que é diretamente no solo ou na hidroponia. Mas hoje estamos em Olambra, na Estação Experimental da Raixuan, para mostrar para os nossos parceiros mais uma opção de cultivo para a sala nova, microtúnel. Para quem ainda não conhece, Mayne, você poderia explicar o que é um microtúnel? O microtúnel nada mais é que uma simples estrutura em forma de arco com cobertura de plástico montado sobre os canteiros. É muito parecido com o que já é feito no cultivo do morango. Um dos principais objetivos do microtúnel é o de proteger contra chuva, granizo, geada ou outras intempéries, o que permite uma melhoria significativa na qualidade e sanidade das plantas de sala nova. Observamos também outros pontos importantes, que é a diminuição do ciclo em pelo menos 5 dias e maior densidade e peso das plantas. É uma excelente opção, pois esse tipo de estrutura permite uma proteção às culturas, principalmente ao vento, chuva e granizo, com menor custo de investimento. Exatamente, Andressa. O sistema tem muitas vantagens e também o menor custo de investimento, nós sabemos que é importante também para o produtor. Então, para ajudá-los com algumas dicas sobre a estrutura em si do microtúnel, eu trouxe o Cleuso Basarello, que é o nosso técnico agrícola, para explicar um pouquinho mais sobre esse sistema. Cleuso, você poderia nos falar quais são as medidas do arco, altura, largura e o tipo de plástico que é utilizado nesse sistema? Bom, pessoal, além de todas as vantagens, o sistema é muito simples de montar. E para a instalação é necessário os seguintes materiais, vergalhão ou ferro de construção de 1 quarto para os arcos do centro e de 5,16 para os arcos das extremidades. O espaçamento entre os arcos pode variar de 2,5 a 3 metros de distância entre eles. A altura do arco é de 1,90 e a largura é de 1,22, podendo variar de acordo com a largura do topo do canteiro, que no nosso caso foi de 1 metro. O plástico é filme transparente, não difusor, de 1,80 de largura e 75 micras de espessura. E o comprimento é de acordo com o tamanho do canteiro. Bom, pessoal, essa é uma opção de cultivo que estamos trazendo para vocês. Nossos materiais de folhosa se adaptam muito bem a esse sistema. E se vocês querem saber mais sobre nossas folhosas e mais detalhes sobre essa estrutura, procure um representante da Raik Suan. Muito obrigada!